Música Voltamos agora para o terceiro bloco do Mega Zoom de verão E estamos em Nova Viçosa, o lugar mais movimentado aqui na barraca carioca É, nós estamos no famoso luau aqui em Nova Viçosa Muita gente bonita, muita gente louca, dançando com os carros de som E olha, isso aqui promete hoje, né Dani? Aqui é o lugar, para quem não sabe, onde a galera vem na parte da tarde Para se divertir, a mulherada Um pouco mais tarde, a galera vai para a festa, né? Para curtir e depois volta para o luau, né Samuel? É isso aí, vamos descobrir como é a vibe dessa galera, vambora? Foi com nós Sim, bora Música Tem carnaval melhor do que Nova Viçosa, velho Aqui é top demais, aqui tem festa de sete da manhã, de sete da noite a sete da manhã e assim vai Vinte e cinco horas por dia Música Olá, tudo bem com você? Eu estou muito Já pegou bastante o outro? Eu estou muito o outro Por que você não pega aquela moça ali? A carta, né? Já pegou? Eu não estou muito bem Vem dar um beijo nele Tem que aproveitar, gente Você está aproveitando a festa? Muito, muito, muito Por que você não dá um beijo nele? Oh, graças a Deus Você, Murilo, vem direto de Vila Velha, certo? Isso Você está gostando aqui de Nova Viçosa? Gostando demais, a Bahia é maravilha, pai Você já pegou quantos homens aqui hoje? Quantos homens você já pegou aqui hoje? Homens? São mulheres, são mulheres Você acha que você engana a gente? É Você é meio japa ou não? Estou de coreano e africano, pai É mesmo? Por que africano? Por que africano, meio A taca é grande demais Oh, mas o olho não engana Tá gostando? Rapaz, está o fluxo Tá pegando mulher ou vem namorando? Eu vem namorando, vem namorando Solteiro não leva a chifra, viu? Minha amiga Dani, a famosa aqui Você está gostando de nove sós? Estou demais, o negócio está muito bom E ontem você pegou seis também Não peguei ninguém Boa, vamos resolver isso agora Também? Como assim foi você que pegou seis? Foi sua vida Melhor Pegou o carnaval do país O melhor Jaguaré, Espírito Santo Um abraço para a galera do BKR lá Que faz sucesso em Mucuriri Mucuriri E está lá em Porto Segura agora Mulher já pegou quantas? Mulheres? Demais Aqui nem mulher já é demais Rapaz, peguei ninguém, você acredita? Não sei Você reposta, você pega quando você quer Será? É que eu não posso falar não Que eu tenho um monte de contatinho que está assistindo Como é que você está? Está bom demais É a melhor Boate do Estrebo Sul da Bahia É isso aí É isso aí, gente Está aqui no Carioca Como é que está aqui sempre? Como é que está sendo aqui para você hoje? Muito bom, muito bom A pegação, pegou quanto já? Peguei muitos Sério? Você está bem Eu não peguei ninguém Como é que eu faço? Eu arrumo para você Vamos rodar aí Você tem amigo gato? Tenho Meu amigo, fala aí Meu amigo Calboi, calboi Calboi Vocês dizem que calboi é viado, não é não? Gabriel Por que você é um calboi viado E eu só comendo água Só vou parar Terça-feira Que é o último dia Eu te amo Aê galera Curte à vontade Curte Porque o carnaval está acabando Um abraço Fique com Deus Isso é o baile da Santinha em Fortaleza Vem com nós Vem com nós Vem com nós Tudo nós Tudo nós Vem com nós A Santinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Com a garrafa de uis con a Santinha Com a garrafa de uis con a Santinha Já acabou a bebida Santinha Fora Lets go baby Com a garrafa de uis con a Santinha Com a garrafa de uis con a Santinha Já acabou a bebida Santinha Fora Abastece Que ela desce Abastece 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 Música Então galera, hoje foi o nosso último programa do Mega Zoom Inicial de Verão E agora aqui na Bahia, em Nova Viçosa Muito obrigado para vocês que acompanharam a gente em todo o Brasil Em Nova Venece, em Nanuc, em São Mateus Sabe lá onde acompanharam a gente, Dani? Continue com a gente no Mega Zoom Olha, a gente vai continuar com o programa, viu? Nas redes sociais e quem sabe continue na TV Notícia Muito obrigado, viu? Valeu tio Zé, valeu Daniel, toda a equipe aí na rede Notícia de Comunicação O pessoal muito bacana que apoiou a gente aqui nesse projeto Mega Zoom de Verão E com certeza foi bom demais, não foi? Foi bom demais E se você gostou do YouTube, se inscreve no nosso canal no YouTube Curta a nossa fanpage no Facebook que é a TV Mega Zoom TV Notícia, muito obrigado E olha só Vamos curtir a festa Já toma aí boi de bebida Curte o novo no YouTube Muito obrigado galera, valeu Valeu Tchau 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 Tchau